Fala meus amigos, eu sou o Jeperson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo mais um jogador editado aí utilizando a ferramenta Copiar Base, eu estou no PES 2021 Vou mostrar pra vocês algumas opções para que vocês possam editar o jogador Mateus Nascimento do Botafogo, meu time do coração glorioso E esse jogador foi um pedido aí do nosso querido inscrito, Mateus Rebelo? Deixa eu ver se foi ele mesmo que pediu Não, Samuel Rebelo, perdão, Samuel Rebelo solicitou aí o jogador Mateus Nascimento através do meu Instagram Então você faça com o Samuel Rebelo, me adiciona no Instagram, o link está aí na descrição do vídeo, me chama lá no direct E solicita um jogador aí que eu vou procurar atender o seu pedido, beleza? Então se você não é inscrito no canal já vai se inscrevendo, vai deixando o like que o jogador Mateus Nascimento ficou muito bacana Eu escolhi essa base aí para fazer o Mateus Nascimento, mas eu vou mostrar outras opções para vocês Tranquilo? Então vamos nessa Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui O jogador, uma opção aqui Jogador E é o nosso querido Dodô, cara O Dodô E ele está no... Deixa eu ver se ele está no galo aqui, cara Vou procurar o Dodô Dodô que eu fiquei bastante em dúvida, tá? Se eu não escolheria o Dodô Ele não está aqui, cara O Dodô nesse peso aqui, ele está em jogadores livres Vou achar o Dodô para vocês aqui e já mostro ele Prontinho Está aqui o Dodô, procurei, achei Estava lá em jogadores livres, estava perdido lá Já achei, já coloquei ele aqui no Atlético Mineiro Está aí o Dodô que já passou pelo Santos Alguns devem lembrar Esse jogador aí, bastante parecido com o Mateus Nascimento Ótimo aí para você utilizar ele como base para editar o Mateus Nascimento Fiquei... confesso que fiquei balançado aí para escolher esse jogador para ser o meu Mateus Nascimento Mas acabei não escolhendo ele, beleza? Mas aí está aí uma ótima opção de base para que você faça o seu Mateus Nascimento Outra opção que eu vou mostrar para vocês agora Está aqui no futebol espanhol Ele está nesse time aqui, ó, do Sevilha Sevilha aqui, né? Que está escrito Sevilha, mas na verdade é o Real Betis Ele é esse jogador aqui, ó O A.Guardado A.Guardado Jogador mexicano, jogador da seleção mexicana, veterano Esse jogador aí vai atender também quem tem versões mais antigas do PES, beleza? É um jogador aí que sempre teve a face pré-definida pelo PES Então, ótima opção aí para você escolher e fazer o seu Mateus Nascimento Naquela forma, o Mateus Nascimento às vezes ele usa o cabelo preso, né? Com uma tiara, então fica bacana aí utilizar o guardado, tranquilo? Agora a última opção E eu vou mostrar para vocês a opção que eu escolhi Para ser o Mateus Nascimento aqui no meu PES Ele está aqui no campeonato italiano Está aqui no time do Milan Ele é o jogador S.Tonale S.Tonale Foi esse jogador que eu escolhi para ser o Mateus Nascimento aqui no meu PES Eu fiz essa base aí para ser o meu Mateus Nascimento, tranquilo? Então uma vez que eu escolhi esse jogador para ser o Mateus Nascimento Eu comecei a editá-lo, né? Totalmente para que ele se torne o Mateus Nascimento E eu vou mostrar para vocês aqui como ficou Beleza? Vamos lá aqui, vamos encontrar o Mateus Nascimento Está aqui, ó, o Mateus Nascimento Com a aparência do S.Tonale, beleza? Então você vai colocar aí, ó O nome do jogador Você vai digitar aí, ó Mateus Nascimento Mateus com H, beleza? Nascimento, tranquilo? No nome do clube Você vai colocar M.Nascimento, certo? O nome dele na camisa do clube No caso, na camisa do Botafogo E na camisa da seleção Eu deixei aí Mateus Nascimento escrito por completo, tranquilo? Seguindo aqui a próxima opção de edição Você vai colocar aí nas configurações básicas Que ele é brasileiro 16 anos, tá? No PES 2021 Já existe ele Mas em versões anteriores do PES Não existe o Mateus Nascimento ainda Então você vai ter que editar ele do zero Bota aí idade de 16 anos Eu acho que ele já completou 17 Mas aqui no PES Ele ainda tá com 16 E eu mantive assim Qualquer coisa você pode mudar aqui, ó 17, não tem problema nenhum Ele chuta com o pé direito, beleza? Posição registrada Centro-avante, né? Centro-avante matador Agora na posição jogável Você vai marcar aí, ó Letra A Centro-avante Letra B Segundo atacante Atacante E o resto tudo C Aqui tava a letra B pra meia direita Mas tá errado O resto tudo C, beleza? Ele só atua aí Pode colocar aqui também B Nas pontas, tá? Que é um jogador versátil Ele pode atuar pelo lado do campo também Mas ele rende muito mais ali Jogando como homem de referência no ataque, tá? É... Aqui nas habilidades Vocês podem perceber que ele ficou com o overall 70, beleza? Esse não é o overall original dele Que foi estabelecido pela Konami Se eu não me engano O overall original dele era 62, tá? Muito ruim Eu cheguei a disputar uma Master League com ele Utilizando esse overall Um jogador que evolui muito Eu fiz muito gol com ele, cara Mesmo ele sendo bastante ruimzinho Mas aí eu melhorei ele Ele ficou com o overall 70, tá? Que eu acho que já é mais condizente Com as habilidades dele Hoje em dia, né? E... Tá aqui, ó O jeito que eu coloquei, tá? De acordo com a minha análise aí Não fui clubista, tá? Deixei ele aí De acordo com o que eu acredito mesmo Que seja o desempenho dele dentro de campo E se você quiser colocar aí Igual eu fiz, tá? Fica à vontade Não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause aí Nas telas e vai copiando Vai colocando aí Cada habilidade De acordo com o que eu fiz aí, tranquilo? E aí você vai ficar com o Matheus Nascimento Com o overall de 70, tá? Agora aqui nas habilidades do jogador Eu marquei aí, ó Se liga Cabeçada Beleza? Eu marquei chute com o peito do pé Marca também Finalização acrobática Chute de primeira E mais o que? Mais nada, tá? Você vai marcar apenas essas aí que eu mostrei Agora no estilo do jogo Você marca aí Artilheiro Beleza? Estilo de jogo do computador Você marca apenas a opção Malandro Próxima opção aqui de edição Aparência, beleza? Características físicas Olha aí A altura você coloca 1,82 E o peso 72kg O restante das características físicas dele Você faz aí, ó Conforme eu coloquei aqui Tranquilo E aí vai ficar o jogador Matheus Nascimento Com um biotipo muito semelhante Ao que o jogador tem na realidade Lembrando Se não deu tempo de copiar tudo É só bater um pausezinho aí Tranquilidade Aqui no material dele, ó Coloquei a chuteira da Nike Mercurial Superfly 8 Beleza? Essa rosinha aqui, ó Rosinha com vermelho Eu vi ele utilizando bastante essa chuteira, tá? Ele que utiliza o material da Nike Na bandagem aqui Vamos ver Desligado, tá? Luvas do jogador Eu deixei também desligado Roupa de baixo aí, ó Verão desligado Inverno desligado Mangas Verão curto Inverno longo Extremidade da camisa Por fora Comprimento da meia Curto Beleza? E camisetas internas Normal Próxima opção de edição Movimento, tá? Aí você coloca aí, ó Dribli Curva das costas 2 Movimento dos braços 1 Movimento de corrida Curva das costas 2 Movimento dos braços 1 Com relação ao chute Deixa tudo padrão aí A não ser que você identifique Uma forma específica Que o Matheus Nascimento Bate na bola Aí na comemoração A primeira eu coloquei A 97 Tá? E na segunda Eu coloquei a 51 Tranquilo? Mas fica à vontade aí Para você colocar uma Que você entenda que Condiz com Mais com o Matheus Nascimento Então Tá aí Matheus Nascimento Totalmente Editado Utilizando a ferramenta Copiar Base Para você disputar Uma Master League Muito bacana Eu disputei uma Master League Porque ele ficou muito legal Jogar com esse Matheus Nascimento Espero que vocês também Se divirtam Jogando com ele Eu vou ficando por aqui Em mais um vídeo Meus amigos Nós estamos juntos E fiquem sempre bem E aí